Em Provérbios capítulo 4, versículo 20 a 27, diz assim a palavra do Senhor. O que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Afasta para longe da tua boca as palavras perversas e não permitas que teus lábios pronunciem qualquer mentira. Olha sempre para frente, mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas e todos os teus planos serão bem sucedidos. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, retira o teu pé da malignidade. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre guardar bem o coração, né? Como anda o nosso coração? O que é que nós temos guardado nesse compartimento tão importante? O nosso coração é como nossa casa, deve sempre passar por uma limpeza, fazermos uma faxina, tirar tudo aquilo que não é bom, sentimentos ruins que ficam em nossos corações, como entulhos ocupando espaços valiosos. Às vezes, quando insistimos em cultivar as nossas mágoas, resistindo em perdoar, nosso coração fica sem espaço para a paz, para o amor, para a tranquilidade, para a serenidade, que às vezes desejamos tanto sentir no coração e nós não sentimos. Como ele está cheio de outras coisas, nós nunca alcançamos as coisas boas que o Senhor quer nos dar. Às vezes oramos, Senhor, me dê paz, Senhor, me dê sabedoria, Senhor, me dê inteligência, moderação, disciplina, bondade. Mas nosso coração não cabe a essas coisas, ele está cheio de mágoas, nosso coração está cheio de vingança, de inveja, o nosso coração está cheio de indiferença. Então, o que nós devemos fazer para guardar bem o nosso coração? Então, nós devemos lembrar uma coisa importante que Salomão fala no versículo 24 que nós lemos. Ele fala assim, olha, afasta para longe da tua boca as palavras perversas e não permitas que teus lábios pronunciem qualquer mentira. A Bíblia diz que falamos do que o coração está cheio. Às vezes perdemos tempo comentando coisas fúteis ao invés de falarmos sobre coisas edificantes. Nós somos advertidos por Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 29, e também no capítulo 5, versículo 4, quando ele diz assim, olha, Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. Nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes, ações de graças. Quantas vezes falamos e não sabemos calar na hora certa? Ao nos relacionarmos com as pessoas, as piores brigas acontecem porque não sabemos controlar a nossa boca. Precisamos pedir a Deus para que Ele nos ensine a guardar os nossos lábios. É assim que diz o salmista, no Salmo 141, versículo 3, Nossa boca foi criada por Deus como um instrumento para profetizar as suas bênçãos. Na hora da raiva, se tivermos vontade de falar, louvemos, falar bem da nossa família, falar bem do nosso chefe, dos nossos amigos, cuidar bem do coração, meus irmãos. É também o que Salomão nos ensina no versículo 25. Ele diz assim, Olha sempre para a frente. Mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. O que é que nós temos olhado? Em que eu e você temos fixado o nosso olhar? Temos que guardar os nossos olhos, pois o que vemos pode ou não determinar se nós seremos felizes. Muitas vezes colocamos nossos olhos em coisas que não agradam ao coração de Deus, por serem prejudiciais para as nossas vidas. Tudo o que vemos e olhamos vai direto para a nossa alma. Quantas vezes perdemos tempo em frente à televisão e não investimos nem um tempinho que seja para meditarmos na palavra de Deus? Essa palavra que tem as fontes de verdade que podem transformar as nossas vidas e a vida daqueles com quem convivemos. Lá no Salmo 119, versículo 37, nós aprendemos assim, Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Como temos olhado as nossas vidas? Todas as vezes que colocamos nossos olhos no que não convém, desviamos nossa visão do foco correto. Muitas vezes olhamos para algumas situações na nossa casa e não sabemos nem o que pensar. Mas Deus quer nos ensinar a olharmos para situações com uma visão de águia, para que vejamos não só as situações como se apresentam, mas como serão de acordo com a vontade dele, com a vontade de Deus. Devemos desviar os nossos olhos do mal e não nos permitir sermos tentados. Se abrirmos brecha para que a tentação entre, é como mexer com fogo, nós seremos queimados. Devemos guardar os nossos olhos. Eles são para olharmos em direção ao trono de Deus. Como, meus irmãos, guardar bem o nosso coração seria muito bom se nós lembrássemos sempre do versículo 26 e 27 que nós lemos hoje, que diz assim, reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé da malignidade. Onde nós temos plantado nossos pés? A palavra de Deus diz que os pés que anunciam as boas novas são formosos. Se estivermos envolvidos por um laço, há uma promessa de Deus de livramento sobre as nossas vidas. Se decidirmos estar fechando as brechas e guardando as portas de entrada para o mal, assim, essa decisão nos fará bem. Precisamos termos nossos pés plantados na casa do Senhor, no altar do Senhor. Querido irmão, querida irmã, talvez você tenha passado por tantas lutas e tenha esfriado nos seus sonhos para a sua vida, mas não desista. Apegue-se na palavra de Deus que tem promessas para a sua vida e para toda a sua casa. Que o que nós temos dito, o que nós temos visto, o que é que nós temos feito, isso tudo pode nos contaminar ou nos abençoar grandemente. É necessário estarmos atentos à voz do Espírito Santo, pois assim não cometeremos erros, porque o Espírito Santo, uma das funções dele é nos mostrar aonde nós estamos errados. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não fomos chamados para ouvir relatórios de catástrofe, fomos chamados para ouvir as estratégias do coração de Deus. Isaías, no capítulo 30, versículo 21, ele nos diz assim, Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai nele. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Que ele nos guie na nossa jornada, que nós possamos dar um passo de cada vez nas nossas vidas, que nós possamos confiar, conquistar a cada dia a capacidade de exercitar coisas boas, a fé, a alegria, a confiança, a determinação, a esperança. Que o Senhor Jesus nos ajude, que o Senhor Jesus caminhe conosco, que o Senhor nos dê o leite espiritual, e que em breve eu e você possamos receber alimento sólido da parte do Senhor. Que o Senhor nos dê maturidade espiritual, capacidade de perdoar, capacidade de amar. Que o Senhor nos dê capacidade de orar, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde todos os dias das nossas vidas. Essa é a minha oração, em o nome poderoso do Senhor Jesus, que nos ensinou a orar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém.